Bem, é o seguinte, vamos ver aqui um pré-jogo, o Red Bull Bragantino pega o Coritiba, vem na tela! Depois de nove partidas sem vencer, o Massa Bruta reencontrou o caminho da vitória. Na última rodada, venceu o Cuiabá pelo placar de 2x1. Um alívio para o técnico Barbieri, que vinha sentindo a pressão por parte dos torcedores. É natural que a pressão venha a recair sobre mim. A minha maior preocupação nessa sequência era em como eu ia resgatar os jogadores, como eu ia tentar motivá-los, como eu ia tentar mantê-los acreditando em tudo aquilo que a gente vem fazendo, com os resultados não vindo. Então meu foco não estava no Maurício, mas sim no grupo, no coletivo. Fico muito feliz, aliviado e satisfeito com a vitória. Agora com 38 pontos e em décimo segundo dentro da tabela, a briga nesta reta final é para se manter ou subir algumas posições, para quem sabe conquistar uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem, mas principalmente se manter na Série A do Nacional. Neste final de semana, a briga será contra mais uma equipe que está lutando para subir na tabela. O Coritiba, que vem de derrota para o Palmeiras e é o primeiro time fora do Z4. Para encarar o coxa, Maurício Barbieri conta com algumas baixas. O lateral, Aderlan, cumpre suspensão. Já no departamento médico, continuam os atacantes Rehortado e Alejandro. Só que agora mais um jogador foi para o DM. O zagueiro Léo Ortiz. Por isso, os relacionados que irão viajar para o Sul só serão divulgados antes da viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.